Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer essa deliciosa sobremesa gelada Uma delícia, maravilhosa e muito fácil de fazer Em uma vasilha vamos colocar uma caixinha de leite condensado Vamos colocar também duas caixinhas de creme de leite Vamos mexer muito bem Dessa forma Agora vamos colocar uma xícara e meia de leite em pó E vamos continuar mexendo pessoal Vamos colocar 200 ml de leite integral Vamos colocar 200 gramas de coco ralado pessoal Vamos mexer muito bem para não ficar empelotado então a nossa sobremesa Agora vamos pegar um papel alumínio e vamos cobrir a nossa vasilha E vamos levar no congelador por duas horas Vamos retirar do congelador e bater agora até dobrar o tamanho, a quantidade né Da nossa sobremesa Em uma forma de pudim vamos colocar até aproximadamente a metade da nossa mistura E vamos colocar bis para rechear então a nossa sobremesa Desse jeito assim pessoal O abraço de hoje vai para a Rose Cleide de Canaã do Carajás do Pará Ela é que segue nossa página Muito obrigado amiga Que Deus abençoe a sua vida e a sua família E você que nos assiste também possa fazer como ela Interagir com a página para que outras pessoas também possam alcançar a nossa receita Desde já já vai dizendo aí pessoal O que vocês estão achando da receita e que notas vocês dão para a gente Aqui nós vamos agora completar a nossa forma Desta forma assim Vamos dar uma ajeitada pessoal Nos bis que ficaram E vamos adicionar mais bis por cima agora Desse jeito, olha só E vamos levar por 4 horas agora no congelador Depois das 4 horas a gente vai desenformar então em um prato E está pronto então a nossa sobremesa Olha só que delícia É literalmente de derreter na boca Fica maravilhoso e as crianças vão se apaixonar Naquele final de semana pessoal Depois do almoço Hum que delícia É uma maravilha Olha só É de deixar de queixo caído Não é verdade? Pessoal Eu vou ficando por aqui Que você possa nos aguardar aí Até amanhã no mesmo horário Com uma nova receita Que Deus abençoe a sua vida E até lá Tchau 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 Tchau